Salve galera, beleza? Bom, nesse tutorial aqui é simples, eu vou ensinar só o famoso tapa na cara dos irmãos Dias aí, do Nate e do Nick Dias. E é simples, eu vou ensinar rápido aqui. Bom, é assim. Essa provocação, você tem a provocação que a gente usa, né, pra chamar o cara por racha. Ao mesmo tempo que você vai provocar, você coloca o direcional pra frente, e no caso do PS4, o triângulo, e no caso do Xbox, o Y. Você faz a provocação, que é a cruzinha, né, e ao mesmo tempo coloca o direcional pra frente, ó. Se você não apertar o botão de provocar, ele vai dar um soco. Aí você provoca, e ao mesmo tempo o direcional, ó. Provocou, direcionar pra frente, ó. Provoca, direcionar pra frente, ele dá o tapa. Então serve tanto pra um quanto pra outro, então não tem erro. É direcional pra frente, Y, ou direcional pra frente, triângulo. Beleza? É simples, é só dar uma treinada, ó. Provoca, direcional pra frente, triângulo ou Y. Beleza? Valeu, é nóis. Tá, 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 tá na cara. Tapa na cara, tapa na cara. Tapa na cara, mamãe. Tapa na cara, na cara, mamãe.